Oi meus amores, tudo bem com vocês? Daqui um abraço! Hoje a gente vai fazer um vídeo experimentando comidas diferentes E a comida que a gente vai experimentar hoje é um curry Curry, gente, é uma mistura de temperos que forma um molho assim, bem suculento, apimentado Que veio da Índia, mas o Japão adotou e adora e faz várias comidas com curry chamada karé Então a gente vai visitar essa casa Só que é um curry japonês, gente, a gente vai numa casa de curry japonês Eu tô muito animada pra dividir com vocês, porque é uma comida muito diferente e eu quero mostrar tudo pra vocês Luísa adora esse restaurante, chama curry housing Minha gente, dá oi, dá oi, todo mundo, dá oi, todo mundo Com fome Hoje eu vou pôr um restaurante que eu amo Esse restaurante dá um brinquedo onde você vai pra casa Dá oi, pessoal, estamos indo passear Mudei aqui pra trás, minha gente, porque beijo e me tá chorando, então eu fico aqui do lado dele, eu fico olhando ele O que você quer mostrar? Eu quero mostrar que eu tô deixando a Angelina no carro Cuidada Não, porque é que se eu vou pra um lugar que é longe, eu brinco com minha boneca Eu nunca deixei você no carro e você tá deixando sua filha no carro Minha filha é brinquedo onde vivemos Tira esse bico pra dar oi pra todo mundo Fala Oi, gente Oi, gente Bem Cadê o oido, pessoal? Cadê? Toma Luísa já está chegando com toda a sua trupe no carrinho para experimentar o curry Como vocês viram, chama Curry House Essa casa, gente, é japonesa, tem no Japão Tem vários lugares A gente mora aqui no Vale do Silício, na Califórnia Tem em Los Angeles também Então independente de onde você mora, dá uma procurada Porque pode ser que tenha aí na sua cidade também Eu não sei se vocês são assim, mas eu amo, gente, experimentar uma comida diferente Se aparece uma comida que eu nunca vi na vida, é aquela comida que eu quero Eu erro direto Esse restaurante é ótimo porque na porta já tem aqui, ó, vários pratos pra gente ir se inspirando Estamos chegando na casa de curry Eu adoro ver o que as pessoas estão comendo pra decidir o que eu vou comer Vamos ver, vamos ver, vamos ver Como todos os restaurantes aqui dos Estados Unidos, sempre vem um livrinho, um papelzinho pra colorir E aqui vem os crayons nessa caixinha, tá vendo? E Luísa sempre traz um brinquedo, hoje foi esse dragão, chama Lily E vamos para o nosso menu Aqui está a capa do menu, é o Curry Ramen Que é tipo uma sopa junto com esse curry Vem com frango, ovo, várias coisas dentro E aí você pode pedir também uns acompanhamentozinhos, tá vendo? Que vem nesses pratinhos aí, tem queijo, tem camarão, tem ovo cozido Tem esses meatballs que é tipo almôndega, gente, muito gostoso isso aí Tem croquete de batata, delicioso Pensa num negócio muito gostoso Vegetais, tofu, bife, frango cozido, frango frito Vamos para a próxima página que eu estou morrendo de fome Vamos ver o que temos aqui Temos um hambúrguer com curry com ovo em cima Camarão Do lado de cá temos mais camarão Misturado com curry, frango frito e um monte de coisa Sempre vem assim essa sopinha de milho Quer dizer, a maioria dos pratos vem essa sopinha de milho E é isso, aqui tem o tofu com frango moído e curry Esse aqui está com cara bem boa E você pode pedir, ó, se você quer o curry muito apimentado, pouco apimentado ou médio Tá vendo? Esse aqui está médio, tá vendo? E é isso Esse aqui eu fui bem com a cara Tô pensando em pegar esse Vamos ver qual vai ser o meu pedido de hoje Aqui são os pratos de criança Tem o curry com frango Eu como esse Luísa gosta desse Tem uma sopinha de milho Pode pedir sem isso Eu vou botar o curry do lado E ela não come essa salsicha também Mas ela come a batata, come o frango, come a sopa, come o milho Mas o milho eu boto aqui dentro Ela bota esse milho dentro da sopa E eu como um laranja Toda vez que eu vou aqui, eu como um milho Toda vez que ela come essa sopa de milho Chama corn potage A sopa preferida de Lulu Olha o copinho, gente Rosinha Que bonitinho É, vem toda vez com o caldo Olha, depois eu consigo ver through it Benjamin foi o primeiro a experimentar O que você está achando, Benjamin, dessa mamadeira? Tá boa? É bom almoçar em família, né? Com a família do Face, né? Com a família do Instagram Por que Luísa? Luísa não vai no restaurante Celular na mesa, pode filha? Um dos motivos que fazem Luísa mais gostar de vir nesse restaurante É que eles sempre dão um brinquedinho pra criança Olha isso Olha o que que Lulu ganhou Que ganhado Eu vou lavar isso E vou dar pra ver E vai de brincar Ah, que amor, minha filha Tá alimentado Tá se sentindo melhor agora Tá bravo ainda? Salada não é comida Essa salada tá muito pequena pra esse irmão, né? Muito esse abdômen Não é fácil Vem frango Essa salsicha Lulu não come Mas vem batata Vem milho Olha, vem com bandeirinha E aqui vem essa sopinha Tem alguém roubando o seu prato E lá vem o meu prato, gente Eu pedi o mesmo prato da Lulu Só que em uma versão adulto Vem com curry Vem fazer sopinho de milho Olha só É igualzinho dela Olha, gente Olha o prato Luísa coloca o milho dentro Porque tem muito pouco milho Então tem que botar aqui dentro É ficar delicioso Minha sopinha de milho Desde a bola da copa Que nota? Gente, nota a maravilhosa Gente, eu gosto de tudo Camarãozinho, carne Ah, vem carne Vem camarão Dê a sua nota Nota apimentada Nota apimentada A melhor coisa daqui É que vem isso aqui na mesa O que é isso? Eu acho que isso é só Esse negocinho vermelhinho, gente É radiche No Brasil é chamada radiche Eu acho E aí eles fazem tipo uma conserva E aí fica bem crocantezinho Uma delícia isso, Lucas Amo Delícia Dá uma molhada nesse camarão aí Pra gente ver como é por dentro Uh, dá um pedacinho Você pega o curry Joga assim, ó Minha gente Hum Família 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 Na América Na América Yeah Você vai fazer um pedido? Já sei qual o seu pedido Você quer ser minha amiga pra sempre Uh, uh Que pedido vocês acham que a Lulu vai fazer, gente? Uh Eu vou fazer muito Muito? Com uma moeda só? Você ganha um pedido Mas não pode falar pra pessoa Ah, não pode falar? Eu tô curiosa Fala só pra mim Você não pode falar pra pessoa Não pode? Quem te falou essa regra? Por quê? Não revise Eu tenho um problema Qual o problema? Eu saio de lá com barriga cheia Meu prato veio cheio quando eu vi tava vazio Faz isso, gente Faz isso, gente Essa criança come pouco Não é o meu preferido da vida Eu acho que eu gosto mais daquele curry mais amarelinho Curry mais comunsão mesmo Mas tava muito gostoso Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo Experimentando uma comida diferente Vão ter muito mais outros vídeos experimentando comida Comidas diferentes aqui no canal Se você quer ver alguma comida que a gente não experimentou ainda Você coloca aqui embaixo nos comentários Eu queria ver vocês experimentando tal coisa Nossa família adora uma coisa, uma novidade, uma coisa diferente Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueçam de curtir, gente De avaliar o vídeo Compartilhem com seus amigos, com suas amigas Com seus primos, com sua avó, com sua atia, com sua mãe Com todo mundo, com seus filhos Um beijo Fiquem com Deus, meus amores Beijo, família Tchau 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 Tchau